Então é tão bonito Edgar, suas considerações finais Primeiro agradecer Celso que está aqui com a gente não só na frente, mas pela história que você construiu no Fluminense, isso como o Gonzales já falou faço minhas palavras também, não dá para apagar não vai ser um gestor que vai trocar isso do dia para a noite e eu que vivi o Fluminense nesse período que o Gonzales narrou de quedas e quedas e quedas me mantive e tricolou e foi através também do patrocínio da Unimed por sua pessoa que o Fluminense voltou a disputar títulos, então deixar isso registrado aqui, e queria fazer uma pergunta você falou que não sabia muito bem a sua importância na eleição do Mário mas é óbvio que ela ouve, porque senão o senhor não teria sido chamado na próxima eleição, havendo ali Ademar só e Mário um cenário hipotético o senhor apoiaria o Ademar, já que está claro que com o Mário não tem conversa claro que apoiaria mas acho que a discussão passa para buscar a unidade para que a gente tenha uma alternativa melhor que fosse, se for ele, ótimo se fosse eu, por exemplo vamos dizer é uma hipótese? é uma possibilidade? eu estou citando se for o Pedro então eu acho que surgisse outro nome mas é difícil surgir nome em cima da hora assim, não acho simples queria aproveitar inclusive antes de você encerrar para dar um abraço para o Paulo Landa, que eu aprendi a admirar sem conhecê-lo só pelas suas crônicas pois ele eu fiquei até de marcar com ele mas acabei que infelizmente não pude, mas vou marcar pois a culpa é dele que não atendeu o telefone ontem eu acho eu liguei três vezes ontem eu queria ser a pessoa que está assolada aí seria o maior prazer doutor Celso você se sentiu bem aqui? bem tratado? senti vai encerrar? vai, vai não, eu queria agradecer a vocês a Frente Ampla o carinho que vocês tiveram comigo aqui é sempre bom estar entre tricolores entre pessoas que amam o nosso Fluminense e que ser recebido dessa forma pra mim, na minha idade já tendo vivido o que eu vivi é a coisa mais gratificante e principalmente o carinho dos torcedores que eu encontro pela rua onde eu vou ontem eu fui pegar um carro da minha filha numa concessionária era da tricolorte que são tantos sócios sabe da história da briga quis tirar foto enfim é a crianças isso me deixa isso me dá um prazer muito grande nesse aspecto que eu digo valeu a pena o patrocínio do Fluminense claro, como eu já disse pra empresa foi bom e pro Fluminense eu acho que foi bom e me sinto muito honrado muito feliz com esse verdadeiro reconhecimento certo? daqueles que são como o atual presidente que é mesquinho e pobre interiormente deixa no canto a vida segue mas mais uma vez muito obrigado a vocês pelo carinho e pela oportunidade